E aí rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Adriano e esse é o meu canal. Galera, novidades para vocês brotando agora, hein? Se liguem, se liguem que eu abri o Instagram agora para vocês. Legal! Abri o Instagram e ainda abri o WhatsApp. Ai, que delícia! O grupo do WhatsApp, beleza? Vou tirar dúvidas para vocês. É, ó, já entra logo no Instagram, segue lá o meu Instagram. Entra no grupo do WhatsApp, provavelmente vai ser só um grupo. Então, quando encher lá, rapaziada, já era, beleza? Já entra logo, vou deixar aqui na descrição para vocês o canal agora. Estou dando uma arrumada no canal totalmente diferente. Vamos crescer esse canal. Eu sei que vocês gostam do conteúdo de chuteiras, de iPhone. Então, estou arrumando para vocês. E já vou deixar mais um bônus para vocês. Eu gostei, hein? No final do vídeo. Fica até o final do vídeo que vai ter bônus para vocês. E é um bônus bom, hein? Só garanto que é um bônus bom. Então, se inscreve no Instagram lá. Segue lá no Instagram. E no WhatsApp, repito, só vai ter esse grupo. Provavelmente só esse grupo mesmo, beleza? Vou tirar dúvidas para vocês. Vocês vão interagir, trocar experiências. Ver como é que chegou a chuteira. Mostrar foto. Tirar dúvidas. Então, beleza? Está tudo aí na descrição. É só chegar lá e se inscrever. Então, rapaziada, vou tirar as dúvidas aqui de vocês. O grupo lá do WhatsApp. Deixei ele lá na descrição e acabei de fazer aqui o grupo. O grupo lá não vai tolerar brigas, beleza? Brigas, discussões, conteúdos inapropriados, beleza? Vamos respeitar as regras que estão lá na descrição que eu botei, entendeu? E também o grupo lá, galera, é mais para vocês mesmos inscritos que comprar a chuteira lá, né? E chegar e mostrar, né? Porque tem gente que tem receio de comprar, tem medo. E contar como é que foi sua experiência. Então, o intuito do grupo vai ser esse, beleza? E o Instagram também, galera, eu vou vender chuteiras também, entendeu? O intuito lá é de vender, de tirar dúvidas, de ajudar também, né, galera? Beleza? E o bônus que eu falei, galera, o bônus que eu falei, vai ser uma chuteira. Eita porra! Eu vou fazer um sorteio de uma chuteira. Para quem seguir lá no Instagram, que eu fiz agora. E para quem seguir o sorteio, vai ser dia 25 de dezembro, beleza? Então, para quem, quando chegar a data do sorteio, dia 25 de dezembro, eu vou pegar os que estão me seguindo lá no Instagram e vou fazer o sorteio, beleza? E vai sair a chuteira. Então, quando sair o sorteio da chuteira, eu vou avisar nos stories, né? Vocês vão ficar sabendo, beleza? Então, vai ser uma coisa tudo certinho. Então, eu criei mais esse grupo aí no WhatsApp aí para vocês. Porque vocês estavam me pedindo muito, muitas dúvidas, né? Então, foi até melhor para ajudar uma mão lava a outra, né? Mas apesar de uma mão lava a outra, quem não sabe uma coisa aqui, já, o outro sabe, já ajuda e assim vai, beleza? Então, rapaziada, um vídeo curto, mas muito formativo, beleza? Um vídeo muito bom. E agora, o que eu fiz aqui para vocês, espero que vocês gostem. Então, está tudo aí na descrição, o link do grupo, o link do Instagram novo. Só segue lá, qualquer coisa. Vamos tirar as dúvidas lá no grupo agora, beleza? Tamo junto, valeu! Piu!